Música Vamos, vamos, vem comigo Vamos, 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 paraíso Unindo as forças Nossa maior nem que também explodirá Posso sentir meu coração se energizar Aqui dentro de mim a aventura vai começar No céu azul, por entre as nuvens vou te levar E todo o mal em cada inimigo vou derrotar A emoção de combater os mais fortes até o fim Me vai superar toda dor Seguirei em frente sem nenhum vigor Vamos, vamos, vem comigo Nossa hora é agora Voando ao vento Posso ser livre outra vez Volta, vamos, vem comigo Amanhã é um novo dia Na sua alma está O que você sempre sonhou encontrar Dragon Ball Todo poder do universo em minhas mãos Garantirei que nada possa te machucar Com sua luz eu vencerei a escuridão Você verá a tão enorme sonho se realizar Não se pode mais ocultar Todo seu poder de lutar Limites ultrapassar Sempre acreditando se se entregar Oh, 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 oh Vamos lá, vamos, vem comigo Nossa hora é agora Voando ao vento Posso ser livre outra vez Vamos lá, vamos, vem comigo Amanhã é um novo dia Na sua alma está O que você sempre sonhou encontrar Vamos lá, vamos, vem comigo A minha alma sempre entrei Barrelhas derrubar Por um futuro melhor Volta, vamos, vem comigo Vamos rumo ao paraíso Na sua alma está O que você sempre sonhou encontrar E acabou Dê quais são os seus desejos Mas só posso realizar um deles Seu desejo foi realizado Agora vou embora Até O que você sempre sonhou E aí 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 A CIDADE NO BRASIL